Quais os procedimentos que você já fez? Eu não tô falando isso e eu também quero fazer. Eu nunca fiz coisa, mas eu quero colocar preenchimento também na boca. Mas quais os que você já fez? Eu faço Botox, já fiz vários tratamentos de pele, assim, pra melhorar a qualidade da pele. Porque eu tive muita espinha, tenho prótese mamária. Não parece. Brincadeira. Não, peraí que bom. Não, mas eu não falo, eu também quero pôr. Parece super, né? Bumbumzão, maneiro. Bumbum não. É teu mesmo? É, depois você dá uma pegadinha pra conferir. Eu posso dar agora? Pode, agora. Que maravilha, obrigada a Deus! A gente beijou primeiro? Caralho, é mesmo, é dela mesmo. Deixa eu colocar, eu vou colocar uma meiota só pra sentir se você... Tá, tudo bem. Bacana, tirei um pombo, graças a Deus. Que alegria. E você aceitou esse convite pra ser dançarina do Tia Cabu, que é uma banda de axé. Só que você disse que não sabia dançar axé. Gente, você descobriu até isso. E você também não gostava de usar shortinho curto? Porque eu vim de uma cidade, embora seja a capital, é uma cidade com uma cultura diferente, né? E eu era super novinha quando eu mudei pro Rio e pintou essa oportunidade de dançar no Tia Cabum. Tinha um concurso e o empresário falou, você não quer participar, você tem um perfil, morena, corpão. Aí eu pensei, né? Vou participar do concurso, mas eu não tive coragem. Aí não participei. Aí a menina que entrou, não deu certo. Ele falou, olha, a gente precisa de alguém e eu pago 100 reais por show. Eu falei, gente, 100 reais? Eu ganho quase isso no mês inteiro, 100 reais por show. Sério? Com quantos anos você ganhava 100 reais por mês? 16. Aí eu falei, 100 por show? Se fizer 5 shows, são 500 reais. Eu falei, não, eu vou sim. Ele falou, você conhece a música? Eu falei, conheço. Eu nunca tinha ouvido a música. Como é que era mais ou menos essa coreuça? Você lembra agora? Ah, é da onda, onda. Você é sensual, cara. Como é que faz aqueles quadradinhos, aqueles negócios? Sabe fazer? Obrigada. Tchacabum faleceram. Como é que você sabe saber que faz aqueles quadradinhos, aqueles negócios? Sim. Sensual é incrível. Eu tenho a sensação que você é muito melhor de cama que qualquer um de nós. Não sou a sensação com uma certeza de que você realmente é muito maravilhosa. Eu quero saber um pouco sobre isso. Vamos falar em caceta? Então, eu quero saber coisas que você já fez, curiosidades. Você pode responder ou não e pode me ensinar também, se você quiser, até na prática. Sexo normal na cama? Sim, lógico. Ou é tanta criatividade que na cama não tem mais? Tem também? Não, tem na cama também. Normal. Papai e mamãe normal? Não, quase nunca. Papai e mamãe quase nunca. Ai, a minha vida é uma merda! Sério? Quase nunca? Sempre é uma coisa diferente? A gente prefere outras posições. Dicas? Dicas de quem é isso? Ah, tipo aquele número. 75? Aquela burra. Entendi. Ah, entendi. Sexo na banheira? Já. Já. Bastante. Mas dá um atrito. Eu, particularmente, não gosto muito assim na banheira, nem piscina, água, assim, eu não gosto não. Também não. Só para saber como é que é. É cloro me assa demais. Mas já, né? Para saber como é que é. E quando tem peixe, lago com carpa. Essas carpas, elas vêm loucas, elas querem briscar. E elas me machucam. Sexo na academia? Já. Já. A academia estava fechada. Ah, sim. Estava fechada. No meio, a aula era... Não, não, fechada. Maravilhoso. Sexo em banheiro de avião? Já. E a galera deixou entrar em duas pessoas juntas? Na verdade, foi de madrugada, né? Vou internacional, nós não estamos dormindo. Mas também não foi muito bom, não. Porque é muito pequeno o banheiro e tal. Foi mais só para saber como é que é. Só para ter essa experiência, assim. É, maravilhoso. Sexo pulando, bangy jump. Ali em cima. Tem que dar... É um encontro só. Um pula aqui, outro pula ali. Ah, é um negócio. E tem que ser rápido. Eu também não. Com duas pessoas? Já. Mas duas pessoas do mesmo sexo? Ou um homem e uma mulher? Já duas pessoas do mesmo sexo. Que eu particularmente gosto, mas prefiro um homem e uma mulher. Me chama. Me adiciona no Whats. Já praticou masturbanho? Masturbanho no banho? No chuveiro? É, masturbanho. Claro que sim. Sei não, né? Eu chamo de feriado normal na minha casa, na minha família. Já teve crise de riso no meio do sexo? Já. Sério? Já. Mas do corpo do cara teve ereção? Você... Gente! Nossa, coitado. Já quis, mas não fiz isso. Você já socou... Já socou? Já soquei? Não, não socou. Soltou um pequeno pedinho durante o sexo? Já. Eu também já, mas eu fingi que era gato. Não, eu fingi. Sai daqui. Eu também. Fingi que nada tinha acontecido. Mas fica aquele climão, mas é mais o barulho do que o cheiro, né? É, não, o barulho. Se for só o cheiro, tranquilo, né? Tranquilo. Você finge que eu tô com o seu lado. Mas sobe numa narina do parceiro. Mas você, aquela pessoa que disfarça, faz... Nossa, que barulho estranho, né? Gente, que barulho estranho. Porque é normal. E também aquele quando não é pelo... Ah, esse é muito mais comum. É comum. Mas também a gente fica meio assim, né? É exquisito, né? Mas eu não costumo ligar muito, não. Mas não dá uma justificada, não? Não, não dá uma justificada, não. Não, não dá uma justificada, não. Você é segura, né? Não falo nada. Eu fico me justificando, pelo amor de Deus, eu não sei explicar. Eu não sei como uma família triste, não sei o quê. Sexo, frango assado. Eu gosto. Qual a posição que você não gosta? Fala, cara, não me dou. Ah, não. Eu não gosto muito de meia nove. Não gosto muito. Não gosto. Mas eu tinha entendido que era o que você mais gostava. Não, eu tinha falado de posição de quatro. Eu gosto bastante. Ah, menina, adoro. Então, também gosto. Ih, porque eu posso fazer minhas coisas, entendeu? Não está vendo? Não está preocupada comigo? Ali eu passo meus e-mails, eu pago minhas contas. É, ali eu vou ali.